O seminário do baile Os mone tá embrasadão, chapadão de Del Valle Os mone tô embrasadão, chapadão de Del Valle Eu pulei de paraquedas e caí no meio do baile Pchem as novinhas jogando rabeta e as mulheres jogando free vibe E aí pro New Beat, beleza, mano? Ela está para a porrada por causa do dedo E a sovinha jogando a rabeta, e os moleques jogando Free Fire Puta que pariu, isso que é bizar de verdade Eu desci de novo, aí cê gosta, né? Não desci de novo, aí cê gosta, né? Não desci de novo, aí cê gosta, né? Não desci de novo, aí cê gosta, né? Os manetã embrasadão, chapadão de Del Valle Os mano tão embrasadão, chapadão de Del Valle Eu pulei de paraquedas e caí no meio do baile E a sovinha jogando a rabeta, e os moleques jogando Free Fire Ei, puta que pariu, isso que é bizar de verdade Ei, puta que pariu, isso que é bizar de verdade E a sovinha jogando a rabeta, e os moleques jogando Free Fire E a sovinha jogando a rabeta, e os moleques jogando Free Fire A pega firme e quebra a cama, olha só que ela gama, arruma com você Ei, mano, e aí vai jogar? Oi 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 Ah Não deu Tô ligado, mano Jack? Tô ouvindo, cara Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Jack? Tô te ouvindo sim, cara Tô te ouvindo Ó Tu ouvi o que eu tinha falado? Aham Eu ouvi, mano Eu sou prova Eu também Aham, eu ouvi, mano Eu não posso jogar, entendeu? Tô ligado, eu ouvi Beleza Beleza, eu vou jogar aqui então É bizarro de verdade Oi Puta que pariu Isso que é bizarro de verdade Eu desço de novo Ai cê gosta, né? Não desce de novo Ai cê gosta, né? Não desce de novo Ai cê gosta, né? Não desce de novo Ai cê gosta, né? Ai cê gosta, né? E aí, Legendas Funk? Original! Salve, Yasmin, Brasil Salve, Italo, meu brother Bora de clube, mano Só entra, papai Só entra, papai Vamos jogar assim Salve, Tuchini Beleza, meu brother? Bozi, tia, vôia, pelo Pô, não toco a bancária Não sei, mas Não sei, mas Mas e não sei, mas Pô, não sei, mas Bozi, tui, eu vou e talo Pô, não sei, pô Pô, não sei, pô 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 Tchau. Tchau. Quem é que tá guardando o Fifar aí? Quem é que tá guardando o Fifar? 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 Quem é que tá guardando a Fifa, O cara não pode Aqui a treta tá monstra, galera Tem muito cara aqui, muito nego E aí, Cegliotec Mestre Tecno Mestre Tecno, é isso aí Meu ovo, Ítalo Depois volto aqui Beleza, cara, tamo junto, é isso aí Morre não, ué Ô, louco Salve, Beleza O Beleza alguma coisa Não se deu pra não ver Volta aqui, But But É verdade, mano Que merda, velho Foi mal Vacila, hein, galera Oi, Felipe Oi, Felipe Suave, mano Ferreira, ferreira Caraca, ferreira Eu tenho que prestar atenção É isso aí, cara Soave na nave Tá de raque, matei Matei, But Só You, you, you Estável, cara E aí, mano, beleza Tá de raque, né? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Amém. 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 Vamos sim, galera. Entra lá no Discord, galera. Olha o link do Discord aí, galera. Entra no Discord para nós podermos jogar. Beleza, Kawan. Depois eu chamo, Kawan. Depois eu chamo, Kawan. Angel. Que nada. É o Angel... É o Angel que eu conheço, cara? É o Angel de Portugal? Manda convite que eu aceito, mano. Aê, pai. Olha só. Olha lá. Que bacana. Unido. Entrei na brincadeira e quero cantar o campo de gol. Olha só. Olha lá. Que bacana. Olha só. Olha lá. Ô, louco, Bilus. O cara já tem... Acho que já tem mais duas semanas, mano. O cara está estacionado. Eu sou anda no titulo. Quero jogar mais um posto. Porcaria. O louco, Bruninho. Às vezes ela geme. Às vezes dá um grito. O carro balançando. Ela passando a mão no vidro. Olha só. Olha lá. Que bacana. Um vidro. A câmera sai, né, Felipe? Olha lá. Que bacana. Um vidro. Um vidro. Um vidro. Um vidro. Um vidro. Um vidro. É isso aí. Abraço. Ainda está em manutenção. É, cara. Vai demorar um pouquinho ainda. Eu acho que por volta de uma hora, galera. Uma hora e meia. Uma e meia. Eu acho que já está de volta já o PUBG. Olha lá. Olha lá. Que bacana. Um vidro. Olha só. Olha lá. Tô de ump ainda, galera. Vai. Vamos dar essa funk. Só vai dar para jogar dois e meia. Entendi, cara. Entendi, cara. Entendi, cara. Entendi. 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 E aí, Pedro? Pedro Bala, é isso aí, cara Como é que eu vou esquecer, mano? E aí, Pedro? Pedro Bala, é isso 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 aí, Pedro? Catiano, salve garoto Tô louco, mano, tem uma galera aqui, hein É, aumenta o volume aí, mano Cara, eu encontrei vários pentes, o primeiro que eu tinha pego um pente, mano Como assim? Cara, é a granada, mano Não sabe, é, 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 é É, 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 é Tá tendo tiro pra cá, galera, ó Valeu, Bruno Valeu, Bruno, Fortnite, valeu pro Zegui, cara, tamo junto E aí, mano, beleza? Suave? Eu tô de boa, suave na nave, meu garoto Cadê esses caras, galera? Aqui, ó Aqui, ó Tem um aqui, galera Tão, senti a colisão, tão vento de moleque cativando pro meu heavy Que te passo uma energia que virou meu ganha-pão Faz o meu campeonato, faço, faço, faço tudo Que eu sei Não fazem Não sabem Não sabem Não sabem Não sabem Não sabem Rap loss É isso aí, galerinha Rap loss Mano, tá faltando Ó, ainda tem Falta dez caras ainda, pessoal A garota morreu, mano Ela se afastou do grupo É isso aí, galerinha Hum Se inscreva no canal. 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 E aí